Pessoal, o Janot realmente é um trapalhão. Mas além de trapalhão, o Janot sempre foi tucano. Eu estive com ele uma vez, junto com alguns deputados federais, estaduais, e levamos a ele denúncias sérias contra Aécio Neves. Eu me lembro, por exemplo, da denúncia que deixamos com ele da cidade administrativa, a denúncia de Furnas e a denúncia da Rádio Arco-Íris. O Janot nunca levou isso a sério. Se levou a sério, blindou o Aécio. Acho que essa foi a opção que ele fez. Bem, posteriormente, o Aécio foi pego com a boca na botija. Aí não tinha jeito, né? O primo carregando malas de dinheiro. O Aécio dizendo que ia matar o primo. Aí, é claro, o Janot teve que apresentar denúncias. Provavelmente muito chateado com isso. Agora, o Janot se meteu e mais em crencas. Fez também denúncias que tinham que ser feitas contra o Temer golpista, que, aliás, tem uma quadrilha que atua com ele dentro do governo. Mas, engraçado, na semana ou até no dia em que Moro está denunciado, ou pelo menos a esposa dele, por fazer ou receber dinheiro de lavagem, de dinheiro de lava jato. O Janot não disse nada. O Geddel é encontrado com ele uma sala de dinheiro. Maior do que as malas do primo do Aécio Neves, do senador Aécio Neves, e as do próprio Temer. Nesta hora, o senhor Janot, para fazer um aceno para as elites, para a Globo, porque está desmoralizado, resolve fazer uma falsa denúncia, uma denúncia sem prova alguma, contra Dilma, contra Lula, e criminalizando o PT. Coisa que parece que é o esporte preferido dessas elites. O jornal O Globo vai na mesma linha. Janot denuncia Lula, Dilma e PT por organização criminosa. Não vai apresentar prova nenhuma. E essas malas aqui não dizem respeito a isso. Essas são as malas do Geddel. São as malas que provavelmente ele ia repartir com os amigos dele, com o Temer. Agora, isto, o Janot não quer investigar. Preferiu a julgada mais fácil, que é se juntar com o Rede Globo, com a mídia golpista, com as elites golpistas, para falar de novo do PT. É, Janot, você nunca me enganou. O Rio é um relacionado com todos os dias, e as elites golpistas, como se fingiria e as elites golpistas, nãoABIL, que elesまだ² League, Agora basta, est前Hoine.